Meu nome é Paulo, sou carioca, rubro-negro, 12 anos exilado aqui em São Paulo, por conta dessa história, essa história que se chama C&A, que para mim é mais do que uma empresa, é de fato uma paixão. Quando o Vênia me convidou, eu acho assim, o André, que trabalha comigo, que é o diretor do e-commerce, ele esteve aqui no evento do ano passado, e a gente já tinha conversado, eu tinha uma história muito bacana por conta do evento, o nível de organização, a qualidade, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu falei, cara, está todo mundo aqui, eu fico imaginando o congresso de vendas, está todo mundo pensando como é que vai fazer para aumentar a taxa de conversão, como é que eu trago mais fluxo para a minha loja, de repente eu vou falar sobre uma coisa que não vai aparecer um número aqui, zero número, nisso que a gente vai falar agora nos próximos minutos. Então, como é que conecta essas histórias todas? Porque eu acho que no final do dia, que a gente tem de credo, é que uma empresa que tem 175 anos, e muito pouca gente sabe disso, 175 anos, de origem holandesa, que está aqui no Brasil há 40, tem uma cultura, e ela é uma empresa ainda fechada, de capital fechado, ou seja, tem a mesma família, há seis gerações, lidera esse negócio e continua 100% no controle dessa família. Para isso acontecer, tem que ter uma dimensão de valores muito forte por trás, não é só uma questão comercial, venda, etc. Tem uma dimensão valores, cultura, que é extremamente forte, extremamente importante no nosso negócio. E por consequência disso, tem um credo que a gente faz mais do que simplesmente vender moda. A gente tem uma história um pouco maior, essa história que eu vou tentar contar um pouco, dividir um pouco com vocês aqui hoje. O propósito, na nossa cabeça, leva a relação com o cliente para uma outra dimensão, que não só a dimensão comercial funcional. Promoção, mais barato, um descontinho. O propósito dá a condição de identificação. Eu me conecto, eu tenho a possibilidade de me conectar emocionalmente com uma marca e por isso eu volto lá, por isso eu procuro soluções daquela marca. Eu tenho uma boa vontade maior, um aumento do meu poder de atenção para a mensagem que aquelas empresas estão me passando, aquelas que eu me conecto como pessoa. Isso eu acho que é uma história que está aumentando cada vez mais e vai ser cada vez mais forte. Mas vamos começar aqui o que a gente está falando. Primeiro que a gente está, eu acho que é importante a gente colocar assim, tem um contexto que a gente tem que ficar super atento do que está acontecendo no mundo hoje, óbvio. Na construção desse propósito, a gente usou isso muito como um pano de fundo, que é o que a gente chama dessa metamorfose ambulante, que é uma transformação absurda, das quais vocês são protagonistas nessa transformação que está acontecendo. E dentro dessa transformação, tem alguns elementos que eu acho que são bem importantes, que assim, primeiro, essa questão do, principalmente na dimensão de moda, vou só dar um passo para trás. Quando eu comecei minha carreira em moda, a história de moda era uma história assim, você fazia uma viagem, pesquisa duas vezes por ano, uma no inverno, outra no verão, aí você viajava para as principais capitais do mundo, você ia lá com uma maquininha fotográfica pequenininha, entrava em tudo quanto era loja, tirava um monte de foto, depois voltava, aquelas poucas pessoas, você tinha que dividir com um monte de gente que trabalhava com você, seja fornecedor, seja profissionais da indústria, falando, é isso aqui a tendência. Mas eu não tenho esse tecido, que tecido é esse? Eu não tinha que comprar um monte de amostras, então voltava com as malas cheias de amostras para poder mostrar para as pessoas. O nível de informação que existia naquele momento era extremamente limitado e restrito a um grupo de profissionais que viviam dessa história. Naquele momento, tinha uma dimensão que era você construir um modelo de tendência para aquela estação, uma cartela de cores, e aquilo ali virava uma certa ditadura. As grandes empresas falavam, é isso aqui que é a moda, é o que você tem que vestir. E esse conceito, hoje em dia, com essa dimensão de disponibilidade da informação, a gente pode saber, nesse instante, que está na vitrine qualquer loja no mundo. qualquer um. Então, a disponibilidade dessa informação, que era uma coisa muito restrita, a poucos profissionais que têm uma profundidade maior do processo, isso acabou. Hoje todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo vê o desfile da Chanel ao vivo, se quiser. A qualquer momento. Você está no ônibus, você vai ver o desfile da Chanel ao vivo. Aquela coisa super restrita, de poucas pessoas, pouco acesso, acabou. A dimensão de velocidade, então, hoje, está acontecendo. Semana passada estava acontecendo a Semana de Moda em Nova York. Estavam acontecendo todos os desfiles do que vai acontecer no chamado outono-inverno do calendário do hemisfério norte. Vai ser, provavelmente, as tendências de outono-inverno, na teoria, do outono-inverno do ano que vem aqui. Março, abril do ano que vem. O que está acontecendo hoje, que a velocidade é tão absurda que, assim, o que está rolando hoje, na Semana de Moda, já tem uma galera lá, trabalhando para começar a oferecer coisas agora, neste inverno, aqui no Brasil. Às vezes, até antes de estar saindo lá no hemisfério norte. Isso é uma cena completamente diferente do que rolava antes também. Outra coisa é essa coisa de opções. Uma montanha de opções. Você pode comprar onde você quiser, no mundo inteiro, zilhões de lojas especializadas em zilhões de situações. Então, tem muita opção para os clientes. Ao mesmo tempo, a dimensão de expectativa. Todo mundo quer cada vez mais barato, mais rápido, melhor qualidade, melhor valor, mais conveniência. Expectativa dos clientes cada vez mais alta. E outra coisa é essa dimensão que eu falo sempre de relevância. Antigamente, como é que era a mídia tradicional das grandes empresas? Momento nobre, novela das oito, na época era novela das oito. Não existe mais, é novela das nove. Na novela das oito, 30 segundos que você comprava, estava a família toda sentada no sofá assistindo a novela das oito e prestando atenção no comercial. Não existe mais essa cena. Isso morreu. De fato, a relevância da informação passou a ser uma coisa extremamente importante. Se aquilo não me interessa, eu não presto atenção. Eu quero selecionar o que está acontecendo. Eu quero entender qual a mensagem que me serve. Todos aqui vivem disso. A gente também tem, de vez em quando, esse desafio. Mas o que existe de mais... Uma das coisas que mais me irritam hoje, por exemplo, quando você está navegando na internet, é a infelicidade de você ter aberto uma página de um produto que, por um acaso, você errou e cliquei errado, apareceu aquela página de um produto. Eu vou ter que ver aquele produto séculos. Aquela porcaria no retarget vai vir na minha cara o tempo inteiro. Mesmo com o mesmo produto. Não quero mais aquilo. A relevância passou a ser uma coisa que eu chamo do anói. Você começa a irritar o cliente se você perder a relevância. Isso no passado, você pensar, era uma informação massificada que tinha zero personalização. Hoje em dia, esse assunto da personalização está indo em uma velocidade absurda em que as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes de receber mensagens que não são relevantes para elas. Então, isso aqui é meio pano de fundo. O que está acontecendo com essa cena aqui? O que eu acho que tem de conectar várias dessas coisas? O que eu acho que tem de conexão entre todos esses pontos é o seguinte. Quem está no comando hoje, ao contrário do passado, em que as grandes casas de moda falavam assim, atenção, presta atenção, isso aqui é a tendência. Então, se você está usando a tendência, você está na moda. Se você não está usando, você não está na moda. Passou dessa cena para uma cena em que quem está no comando é o cliente. Eles decidem o que eles querem, o que é relevante para eles na hora que eles querem. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria... Eu vou voltar nesse ponto mais tarde, que é o seguinte. Mas antes de mais nada, eu queria falar um pouco do nosso propósito em si, que é o que a gente está chamando aqui de... A moda é uma forma que o indivíduo se expressa para o mundo. Eu costumo dizer que a vestimenta, por muitos séculos, é uma história muito importante na sociedade. Você parar para pensar, todos os grandes eventos da sua vida têm uma conexão de vestimenta. Na hora que você nasce, vem aquela mantinha te abraçando ali. Na hora que você tem um momento batizado, tem a roupa do batizado. Se é um casamento, às vezes escolher o vestido do casamento é mais importante do que o próprio casamento para algumas pessoas. Se você tem uma entrevista em um lugar importante, você vai colocar uma roupa que você sinta confiante, com força. Então, a vestimenta, eu costumo falar, hoje, todo mundo aqui tomou a decisão de manhã cedo, na hora de, antes de vir para cá. Com que roupa eu vou? E de algum jeito, alguns com mais preciosismo, outros com menos, mas de alguma maneira, todo mundo tomou a decisão do que ia vestir hoje. E o que tem por trás, e o que a gente acredita, que é, por trás desse processo, às vezes consciente, às vezes inconsciente, tem uma forma de você se expressar para o universo. Que é, como é que você quer ser percebido? Ah, eu sou um cara relax, cara. Eu boto, pego, escolho qualquer coisa e vou. O que você está querendo dizer quando você faz isso? Está querendo dizer alguma coisa, por mais inconsciente ou inconsciente. Mas você está querendo dizer, eu não estou nem aí porque está rolando a moda. Eu quero passar essa mensagem porque eu não estou nem aí. De alguma maneira, todo mundo está querendo falar alguma coisa na hora que se fecha. Seja porque quer dizer alguma coisa, seja porque ele quer ser percebido de alguma maneira pela sociedade. De alguma maneira, as pessoas têm uma linguagem na hora que escolhem e na hora que decidem o que elas vão vestir. E o nosso propósito, por isso que entra na história, é o seguinte. O nosso propósito é a moda como uma forma de expressão. E a gente é uma casa que oferece soluções para que cada um possa se expressar para o mundo do jeito que quiser. da forma como quiser, sem julgamentos, sem ditadura da moda como era antes. Aqui é o menu. Você escolhe o que você quer, como você quer, na hora que você quer. Isso significa, que é o que eu estava dizendo antes, que é o cliente está no comando. Você tem que, como uma empresa, como é a C&A, com mais de 15 mil associados no Brasil, passar desse lugar em que a gente se acostumou ao longo do tempo, de dizer o que é essa tendência, para onde estavam caminhando os produtos, para onde estavam caminhando as coleções, para uma história que você oferece, estou aqui para te servir. Esse é o menu. Você escolhe. Isso significa, de fato, abrir mão do controle e do comando de como funcionam as coisas. Simplesmente ser um cara mais reativo à dimensão das preferências dos clientes. A gente chama aqui do que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Essa é uma realidade que, para empresas mais tradicionais, é uma realidade mais difícil de fazer essa jornada. Porque, de fato, você está montado para o outro lado da moeda. Otimizações, novamente, vão para o outro lado do lugar. Como é que a gente está tentando fazer isso? Eu dei aqui dois exemplos. Tem um que a gente chama de Conselho Fashion. Conselho Fashion são mais de 2.500 clientes C&A em que elas participam ativamente de várias decisões. Várias decisões. Vou dar alguns exemplos. Um determinado segmento da loja, sei lá, Kids. Crianças, meninas. O time está lá com uma nova proposta de coleção. Chama lá um grupo do Conselho Fashion, seleciona algumas pessoas do Conselho Fashion, chama lá no escritório, mostra a coleção. O que você gostou, o que não gostou. Falou, não gostou, tchau, tirou. Gostou disso? Ah, que legal. Vamos ampliar. Essa dinâmica em que, de fato, o cliente começa a entrar dentro da companhia, começa a tomar os rumos e as decisões de como que a gente está andando. Esse é um exemplo. Campanhas. Às vezes a gente faz dois filmes, mostra os dois filmes. Qual que o Conselho Fashion gostou mais? Ah, gostou mais desse? Abandona o outro. Vamos fazer esse aqui. Usando o cliente, de alguma maneira, para a gente realmente tomar a decisão de qual é o negócio. A outra coisa que a gente fala também é essa história do Mesa Redonda com o cliente. Eu faço, pessoalmente, é assim, todo mundo faz reunião o tempo inteiro nas empresas. Reunião para fazer não sei o que, reunião para aquilo, reunião para aquilo outro. Tem um monte de reunião o tempo inteiro. Cara, vou fazer reunião com o cliente. Então, eu constantemente faço reunião, acho que a gente chama de Mesa Redonda com o cliente. Tem uma fotinha aqui embaixo, que é uma delas ao vivo ali, que estava rolando, que era assim, Mesa Redonda que começa a conversar. O que está pegando? Vamos fazer várias segmentações. Desde as lovers, aquelas que adoram a C&A, tem uma relação enorme, compram um monte com a gente o tempo inteiro, com umas haters. Cara, ela prefere a empresa X do que a C&A. Fala aí, o que está pegando? Por que você gosta mais? E tem um diálogo, tem uma conversa, e aqueles inputs são super preciosos para você, de fato, começar a redirecionar e tomar outras decisões para o seu negócio. Aqui, exemplos mais recentes, comentários. Eu gosto de destacar aquele comentário ali. Oi, gente, preciso agradecer a C&A Brasil por atender meu pedido e voltar à coleção de shirts divertidas dos heróis. Então, isso aqui é dentro desse Conselho Fashion, elas falando de volta, porque em algum momento teve uma pesquisa sobre coleção de heróis, a gente voltou a fazer e aí veio o comentário de volta. Então, é a relação acontecendo, né? Estamos conversando, é um diálogo que precisa acontecer o tempo inteiro. Fala, minha gente, estou aqui para dar o resultado do nosso concurso Verão Misturado C&A. A gente ia só escolher cinco, mas a gente não conseguiu. Era tanta gente maravilhosa que a gente tinha que escolher, então conseguimos seis! Então, vou parar de enrolar e falar logo os resultados que estão espalhados por todo o Brasil. Luana Carolina e sua amiga Liz Carline, de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eu sou a Luana, eu tenho 29 anos, moro aqui em Santa Rosa. O verão para mim, ele é alegria, ele é diversão. Eu sou a Liz, aqui do Rio Grande do Sul. Para mim, o verão é aquela reunião entre amigos, aquela liberdade, aquela alegria. Próxima foto, Wallace Gabriel. É do Rio de Janeiro. Arrasou Wallace. Meu nome é Wallace Gabriel. Eu costumo andar de velhice ali no canto do recreio. É bem meu estilo mesmo, o design que projetou aquela roupa. Mandou muito bem. Essa foto, como na legenda está dizendo, eternizou o momento. Essa foto eu amei, gente. André Damião, parabéns! Tirou a foto no Rio de Janeiro e ganhou também. Meu nome é André Damião, tenho 20 anos e sou fotógrafo voltado ao empoderamento negro. A campanha de verão eu estou refletindo o máximo possível no Rio de Janeiro, procurando a leveza, procurando o frescor, a alegria, que é o verão daqui, né? Ah, eu escolhi o coração do Rio de Janeiro, né? O arcoador. Eu acho que ali tem um pouquinho de cada coisa daqui do Rio. Junção de tribos, de tudo. A moda reflete a atitude, né? Eu acho que na moda não tem gênero. Juliana Silva, diretamente de Salvador, na Bahia. Também batendo seu bom cabelo afro aqui em frente à praia. Parabéns! Meu nome é Juliana Helena, eu tenho 20 anos, sou de Salvador, Bahia. Acho que verão é a minha época favorita do ano, como de muitos baianos. Então eu vou me inspirando nas coisas do meu dia a dia e nas pessoas que eu gosto. E essa nova coleção vem aí pra contemplar os amantes do sol também, assim como eu. Charlane dos Santos Silva, diretamente de Manaus. Pegou sua boa amiga, colocou em cima de uma bike. Verão total no Amazonas. Meu nome é Charlane Santos, mas todo mundo me chama de Chai. O verão remete à cor, short, algo mais fresquinho. A gente quer estar com os amigos, quer estar curtindo. Eu levo mesmo com um estilo de vida. É o que eu gosto de fazer. Pra terminar, Thalita Chagas, de São Paulo, estão belíssimas de maiô. Meu nome é Tati Corrêa, eu tenho 27 anos, sou blogueira. Quando eu vi verão misturado, eu já pensei logo na diversidade. Tem um monte de gente, tipo, em vários estilos. Verão em São Paulo é piscina, né? Piscina na casa das amigas. Então acho que verão misturado, C&A, pra mim é isso. Tá todo mundo misturado, todo mundo junto e todo mundo feliz. Esses foram seis campeões. Bom verão pra todo mundo. Quer dizer, essa história aqui que a gente te colocou, só pra dar um exemplo dessa história do cliente no comando. Até onde tá indo isso? Tá indo nessa dimensão. A gente faz, por exemplo, agora... Essa foi a campanha agora do Alto Verão, em que a gente fez uma promoção que era a seguinte. Manda suas fotos, posta aqui no Insta e me fala... A gente vai escolher quais são as fotos mais legais. E essas pessoas que tiveram as fotos mais legais, iam produzir a nossa campanha do Alto Verão. São exemplos reais que são pessoas que foram selecionadas. Elas fizeram os looks. A gente tava ajudando elas a fazer a produção do evento como um todo. E as fotos delas viraram, de fato, as campanhas do Alto Verão que a gente fez esse ano. Então, como eu tô falando do cliente no comando, quer dizer, cara, tudo tá se invertendo de fato. Inclusive, as campanhas, a gente tá tendo cada vez mais a participação dos nossos clientes no desenvolvimento, como modelos, em todos os sentidos. Então, tudo tem, de alguma maneira, uma conexão com essa questão do cliente no comando. Ele tá no comando e quer uma experiência de compra mais legal, cada vez mais interessante. Então, essa dimensão de experiência de compra, a gente tá trazendo aqui alguns elementos. Primeiro, tem uma questão de serviço. Mesmo, independente se é online ou offline, mas tem uma dimensão de serviço que é extremamente importante, cada vez maior. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Tem outra dimensão que a gente chama de atitude. Essa coisa digital, essa digitalização da nossa sociedade, acho que tá levando a coisa pra um caminho em que todas as interações humanas começam a ficar cada vez mais especiais. Deveriam ficar. Quem já viu aquela série Black Mirror? Aquele episódio que eles fazem, aquela história do cada interação vale uma avaliação. De repente, a sociedade toda vira uma história em termos das avaliações e fica lá... Se eu falo... Na hora, como eu peço café, o cara me fala, é, ele pediu de uma maneira grosseira, vou dar poucas estrelas pra ele. Ou não, o cara foi super nice, vou dar mais estrelas. Então, essa digitalização da história como um todo, das próprias relações humanas, que tá radicalizada lá no episódio como uma cena que vira super artificial, gera, na verdade, uma importância de cada vez que a gente tem isso que a gente acredita dentro do nosso propósito, que a gente, cada vez que a gente tem uma interação humana, que a gente, de fato, tenha uma relevância nisso, seja verdadeira. E nisso, particularmente, quem vive internamente a cultura da C&A sabe que é de verdade, que não é uma coisa fake. A gente não tem que... Todo mundo que trabalha na C&A tem uma história de uma conexão emocional com a empresa, é uma história bem humorada, as pessoas se respeitam pra caramba, é um ambiente sadio de desenvolvimento das pessoas. Então, fica uma coisa de como que a gente traduz isso e leva no dia a dia pra todos os nossos clientes. A gente tem as collections, que eu acho que vários já ouviram falar, que são colaborações que a gente faz com várias marcas de moda, tanto nacionais como internacionais, que geram, de fato, experiência. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. E a gente tem uma inovação que a gente está testando em várias lojas, que é o Consultor do Provador, que é uma história de boutique mais tradicional, mas que numa empresa de loja de departamento, normalmente tem muito menos esse nível de serviço. Que é basicamente o seguinte, vocês estão vendo aquele... Nessa imagem aqui, dentro desse círculo, é um botãozinho que fica dentro do provador, se você está precisando de um tamanho ou uma cor, você quer trocar, você não tem que botar a roupa tudo de novo, voltar lá na área, pegar os produtos, volta no provador, veste, tira a roupa, bota de novo. Cara, aperta o botão, vai aparecer alguém lá. Pois não, como é que eu posso te ajudar? Estou precisando desse tamanho, beleza, vai lá, pega o tamanho e entrega pra ela dentro do provador. Então, esse tipo que a gente está chamando de serviço, que de alguma maneira é como que a gente pode fazer com que a experiência de compra seja a mais interessante possível. Esse daqui é um exemplo, é o lançamento de uma collection, foi recente, foi agora em dezembro, da colaboração com a Companhia Marítima. Uma galera esperando, porque ainda não tinha liberado ainda pra compra acontecer. Uma galera está lá esperando, está todo mundo aglomerado, esperando o momento pra ir nas araras. Aqui não tem a continuação do filme, tive que cortar, mas quando abre a porteira, de fato, a termo é esse, abre a porteira, as pessoas se calfiam lá, porque é mais do que a dimensão racional de comprar. O fato de ter um monte de gente lá e ter todo um glamour, tem celebridade, pessoas superbonitas, etc. Aquilo ali faz parte do contexto como um todo. Aquela sensação que eles chamam lá do princípio do scarcity, vai acabar, nossa, vai acabar, eu preciso muito. Sai completamente da discussão racional de quanto tempo vai entregar, qual o valor do frete, quantos dias demora, qual o valor, qual o desconto, quanto que está na outra loja. Isso aí fica completamente eliminado e vira uma cena de eu preciso muito, eu preciso daquela roupa. Então, é disso que a gente está falando, de propósito e a dimensão funcional. O propósito tem uma história por trás. Outra dimensão, além de a gente estar no comando, eu quero que a experiência seja boa, mas, ao mesmo tempo, se eu estou me expressando para o mundo, eu quero saber cada vez mais de onde essa roupa está vindo. Onde esse produto está vindo? Como é que ele foi feito? Quais foram as condições de trabalho dessas pessoas? Que materiais são utilizados? Qual é o impacto que isso gera no meio ambiente? Então, essa é uma discussão que a gente está falando que é a era da transparência. Então, a gente, por exemplo, está preparando para colocar agora, nesse ano, nós vamos disponibilizar no nosso site todos os nossos fornecedores. Quem quiser pode falar qualquer um deles. Isso era um super-segredo de Estado. Nós vamos disponibilizar, cara. Esses são os nossos fornecedores. A gente está falando de, então, essa coisa da origem do produto, de onde que é feito. A gente está falando de materiais. Então, por exemplo, a CEA tem um compromisso público que até 2020, nós vamos 100% dos nossos produtos de algodão vão ser feitos com algodão mais sustentável. 100%. A gente já está em 27% e a gente está em um crescente muito forte para chegar lá em 2020 com 100%. Então, tem uma questão por trás, de novo, da história do propósito. Se você está se expressando para o mundo, se importa se aquele produto foi feito sob condições justas de trabalho. Tem uma estrutura de auditoria no Brasil e fora do Brasil, dos nossos fornecedores internacionais, em que, de fato, as pessoas têm a condição de entender claramente como são feitos os nossos produtos. Quais são as condições de trabalho que estão sendo feitos os trabalhadores daquela indústria. Isso aqui é um exemplo de uma colaboração que a gente tem com a Amália. A Viviane estava falando do André Carvalhal. O André Carvalhal é um dos sócios desse projeto e a gente brinca que justo é o novo preto. Então, vai ser básico isso. Ter as condições justas, ter fabricado de uma maneira justa com o ambiente, com as pessoas, com a sociedade, vai ser uma condição de trabalho no futuro. A gente não está afim de esperar, a gente está afim de liderar nessa história, a gente está realmente querendo sair bem na frente nessa conversa. Esse aqui é um projeto que está rolando lá no Rio. André Carvalhal, como eu estava dizendo, ele está funcionando como um espaço de co-working que tem várias empresas e várias marcas incubadas lá, pequenas marcas, novatas no negócio, que era como um centro de aprendizado, de treinamento também, sobre práticas sustentáveis. e a gente fez uma parceria com eles, a gente lançou isso no final do ano passado, em que a gente está fazendo o patrocínio de dez novas marcas. Então, são dez novos estilistas que passaram por um processo com mais de centenas de inscrições de marcas no Brasil. e a gente selecionou dez marcas que têm uma dimensão de potencial de produto e uma dimensão por trás de, de alguma maneira, são produtos que são feitos de uma maneira mais sustentável. Então, esse patrocínio, que pode gerar no futuro até venda das nossas lojas, é uma das atividades que a gente está fazendo nesse projeto Malha, que é de fato incubar e promover dentro da sociedade um conceito de produtos mais sustentáveis dentro da nossa indústria. E não poderia faltar, como contexto do próprio evento aqui, mas isso, na verdade, o evento em si é o contexto da vida que a gente está tendo hoje, que é dentro dessa história que a gente estava falando do eu estou me expressando para o mundo, eu estou no comando, quero que uma experiência seja bacana, quero entender de onde está vindo esse produto, e eu estou, minha vida é digital. Então, por favor, empresas, se adaptem à minha vida, e não eu me adaptar à vida ou às necessidades das empresas. Então, acho que aqui tem vários desafios. Para quem é 100% online, eu vou falar aqui algumas coisas que são um pouco relevantes para vocês, mas para aqueles que têm aqui alguma dimensão de conexão do negócio offline com online, acho que vocês vão entender um pouco melhor aqui do que eu estou falando. Então, primeiro, essa questão da integração da jornada. Nosso e-commerce nasceu com um conceito já de cara que é o seguinte, tem que poder trocar na loja, porque absurdamente, eu acho um absurdo até hoje, tem gente, desculpa se tem alguém aqui nessa categoria, mas não é nada pessoal, mas eu acho um absurdo na perspectiva do cliente você comprar um produto online e não poder ir na loja e trocar. Ah, desculpa, são sistemas separados, são empresas separadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não consigo entender isso, e eu acho que ninguém consegue entender. Eu vou ligar para o saque do online, que é diferente do saque do offline, que não se fala, os sistemas não se conversam. São coisas que existem ainda e que eu acho que cada vez menos paciência as pessoas têm com esse tipo de limitações que existem ainda por conta dessa transição do passado para essa situação atual. Outra coisa é essa visão única do cliente. Fui online, procurei um determinado vestido, quero chegar na loja, eu gostaria de chegar na loja, isso é a gente que discute, eu gostaria de passar na hora do almoço na loja e poder pegar aquela peça que eu olhei, de repente reservei online, e poder experimentar se de repente eu compro ou não. mas isso não é uma história simples. Se eu olhar dentro do nosso segmento de moda, quantos conseguem fazer isso, encher o dedo de uma mão é muito. No mundo, no Brasil, talvez não vai aparecer dedo nenhum. Então, são cenas que existem hoje e que, de novo, como eu falei, a barra está subindo, o nível de exigência é cada vez maior. Já falamos bastante aqui do conteúdo personalizado, fala o que é irrelevante para mim, não adianta me mandar uma oferta de vestido, porque de repente eu não vou comprar. Então, mas você já deveria ter sabido disso antes. Na hora que você fica me insistindo com determinadas coisas, porque por um acaso eu entrei numa página uma vez, eu fico aqui sendo atormentado, de fato, acho que o termo é esse, atormentado para uma mensagem que eu não desejo. E a outra dimensão que a gente começou a trabalhar também bastante no último ano foi essa questão dos wearables. Então, a gente está brincando um pouco com isso nesse momento. A gente entende que essa integração vai além só da dimensão serviço, a funcionalidade digitais nas roupas é um processo que já começou, porque em breve a gente acredita que vai começar a ter escala suficiente. Então, exemplos do que a gente está fazendo, tem uma história de clique e retire, que eu acho que é uma história bem importante para a C&A hoje em dia. À medida que a gente lançou, a gente achou que era uma história que ia começar com um peso pequeno, já explodiu rapidamente, teve uma adoção por parte dos clientes, e que tem a ver exatamente com isso. De repente eu estou em casa, final da noite, estou mais tranquilo, a criançada parou de encher o saco, o marido também me deu um refresco, eu vou lá, compro um produto e depois eu sei que vou passar lá na loja e vou retirar aquilo que eu comprei. Vou poder experimentar, então aquele medo de comprar moda online diminui, porque eu vou poder experimentar, ver se é do meu tamanho ou não, e de repente eu vejo ainda alguma coisa e compro. e de repente eu vejo alguma coisa e compro, é uma realidade, percentuais bastante significativas de pessoas que vão na loja retirar e que fazem compras adicionais. Então, é aquilo que a gente fala, o cliente on mais off, ele vale muito mais do que o cliente só on ou do que o cliente só off. Tem uma hierarquia que a gente brinca, valor do cliente, cliente on mais off, é o maior valor de todos, segundo o cliente off, terceiro o cliente on. Essa é a realidade ainda de hoje, vamos ver como vai evoluir. Então, o clique retira é uma história muito importante e outra coisa que a gente já começou a implementar também, na maioria das lojas, a questão do Wi-Fi grátis. Então, como criar aquela experiência, como a gente estava falando, chega aqui, como que eu vou integrar todas as mensagens, através do app com a loja física e como que a gente pode fazer uma história melhor nessa experiência no dia a dia. Outra coisa, aqui tem algumas fotos de alguns eventos que a gente patrocinou no final do ano passado. O de baixo é o Wired. Imagino que vocês estejam... A gente estava falando lá de personalização de roupas. Então, essa jaquetinha jeans, por exemplo, que tem luzinha, tem um tigre estampado, tem luzinhas que por comando vão acendendo, dependendo do que o cliente quer ou não quer. Então, tem uma história de personalização. E, em cima, na verdade, era um concurso que a gente chamou de hackathon, e a gente fez um concurso em que times tinham que montar propostas de wearables. E é uma competição, 24 horas, quem fizesse a história mais legal ganhava. Então, de novo, também, como é que a gente consegue se conectar com essa história que está rolando e promover o desenvolvimento de produtos vestíveis digitais cada vez mais forte. Resumindo, isso daqui é a história do novos modos, nova moda. Tudo está mudando e a gente está tentando dar um posicionamento para essa companhia que, de fato, esteja absolutamente conectado com essas transformações todas que estão acontecendo no dia a dia. Isso quer dizer, exemplo, são questões que estão acontecendo no dia de hoje. Então, de novo, a dimensão comportamental. O que tem acontecido na dimensão comportamental? Primeiro, empoderamento feminino. As mulheres cada vez dominando mais o mundo e vão completamente tomar conta de tudo. Essa é uma crença muito importante, muito forte. A questão de gênero é uma história muito mais fluida. Outro dia eu estava lendo, tem gente que já cadastra mais de uma centena de gêneros. A primeira vez que eu li isso, eu falei, mas espera aí, eu sou um cara muito velho para entender isso. Como assim mais de uma centena de gêneros? E aí, quando você vai lendo e fala, uau, tem realmente descrições e conexões muito diferentes. E isso, como é que isso se traduz no dia a dia, nessa proposta que a gente tem de oferecer soluções que as pessoas possam se expressar, independente de suas crenças ou preferências. Elas têm que ter condições de se expressar. Elas estão no comando. Essa coisa de imediatismo, todo mundo agora quer tudo na hora, ninguém quer esperar mais nada. Essa clareza de que tem uma história muito rápida acontecendo. E a gente já falou aqui, toda essa geração WWW, que está de fato chegando na dimensão de consumo agora, e que realmente está mudando todo um processo que existia de centenas de anos. Essa cultura maker, querem fazer as coisas, querem poder fazer as coisas do jeito delas. E é importante saber também de onde veio, como que esse produto foi feito. Então, isso aqui é a moda hoje em dia. Mais do que a tendência em si, aquela história de tendência, a cor da moda dessa estação EX, a cor da moda da estação Y, está cada vez diminuindo mais. Tchau. Baby, have you heard the news? This is our time to be free. They're talking about it on the streets. This is our time to be free. It's time for us to go to places we belong to. This is our time to be free. 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 Misture, ouse, divirta-se e repita-se. Esse aqui é um exemplo, na verdade, essa campanha marcou nossa primeira campanha com este novo propósito, isso aconteceu no ano passado, no início do ano passado, que de fato mostra essa questão de quem está no comando, a escolha das pessoas, como elas querem usar, do jeito que elas querem usar, essa fluidez dessas propostas, isso é que eu acho que tem a essência do que a gente está falando. O que a gente acredita é que esse respeito e essa, de fato, a oferta de várias soluções diferentes e as pessoas poderem tomar o controle e decidir o que elas querem para elas, isso deveria ser o nosso dia a dia e a gente deveria se posicionar exatamente nesse sentido, que é oferecer produtos e experiências capazes de expressar a essência de cada uma das pessoas que entram nas nossas lojas. Bom, esse aqui era um pouco da história em si, a gente tem aqui uns oito minutinhos aqui ainda para perguntas, eu vou deixar aqui um pouquinho, vou parar de falar um pouco e vou abrir um pouco para a gente conseguir falar.